Salve leoncistas! Beleza? Vamos lá, o vídeo de hoje é só pra falar sobre a atualização que chegou, com a versão 2.6.0 do Sea of Thieves, que veio com a tão esperada, aguardada e amada atualização do banquinho. Vamos deixar a brincadeira de lado, e hoje finalmente saiu a sétima temporada do Sea of Thieves, com a atualização de Capitania e mais algumas coisas. Nesse vídeo eu vou falar dos patch notes, a atualização de Capitania vai ser abordada com mais detalhes em outro vídeo, beleza? Então se você curte o conteúdo assim já deixa seu like, e se não for inscrito já se inscreve e ativa as notificações e o sininho pra não perder nenhum vídeo. E segue lá na Twitch, eu faço lives com papo de bar e joguinho de pirata. Sem mais enrolação, bora lá! Vamos lá, essa atualização veio com mais ou menos 7,5 GB e 11 GB, dependendo do seu sistema. E nesse monte de arquivo pesado que vão destruir na vida útil do seu SSD, a gente finalmente teve a sétima temporada. E claro, a atualização de Capitania. Fora um monte de mudança polêmica no jogo, mas eu vou falando sobre isso mais pra frente. Pra começar vamos falar da atualização de Capitania. Eu vou falar por cima pois pretendo fazer um vídeo separado sobre isso. Na atualização de Capitania a gente finalmente pode comprar o navio e ser capitão dele. A opção aparece logo no menu de jogo. A gente não só pode comprar o navio como a gente pode dar um nome pra ele, lembrando que a Rare costuma censurar algumas coisas, e grandes as chances de nomes diferenciados poderem banir sua conta. E o limite pra nomes é de 20 caracteres. Dá pra fazer bastante coisa na personalização de navio, que eu acredito que todos aqui já conhecem. Tem muita coisa que tá bloqueada e vai sendo desbloqueada à medida que você vai fazendo as paradas de capitão. Quando você chega perto o suficiente, mira a luneta ou afunda o navio inimigo, você pode ver a bandeira dele mostrando o nome do navio e o capitão dele. Gastando um pouco de gold você pode aplicar permanentemente as alterações que fez no navio. Agora também dá pra comprar suprimentos na mulher que fica no pier. Além de comprar na aliança mercante também, só que dessa vez os suprimentos dela são melhores e vão direto pro navio sem precisar levar. A gente também tem as viagens de capitão, as viagens especiais pra quem entrou no jogo com o navio capitaneado. A gente tem também os marcos, que são basicamente o log das ações que você fez, mas eles ficam atrelados ao navio. E eles são agrupados em alinhamentos pra mostrar o seu estilo de jogo, e também vem com decks que liberam itens pra você. A gente tem também o diário de bordo de capitão, mostrando bastante coisa que o navio e sua tripulação fizeram. Esse diário também serve como bandeira de emissário, quando o navio afunda o diário boia e pode ser vendido por outra tripulação lá em Hiper. O valor varia dependendo do tempo que o navio afundado tá navegando. A gente também tem os soberanos, uma tenda que fica nos outposts, aquela que toda hora a gente confundia com navio. Neles a gente vende os nossos tesouros como se fosse em Hiper, e ele entrega pras companhias de comércio do Outpost. Por isso que ele não aceita nada exclusivo de Hunter's Call ou de Hiper. E eu resumi bastante o que veio na capitania, pois pretendo fazer um vídeo detalhado e postar em breve. Eu ainda quero tirar todas as dúvidas da galera. Agora vamos falar da sétima temporada, que veio também com o novo Plunder Pass, que tem os 100 níveis de sempre. Tem recompensas exclusivas pra quem é lendário, e também mais exclusividade ainda pra quem tem o passe pago com o dinheiro real. Lembrando que se você chegar no nível 100 e virar lendário ou comprar o passe depois, mas antes de acabar o tempo dele fechar, você ainda ganha as recompensas. As recompensas de emissário também resetaram. Agora a gente tem o tambor e a concertina de cada companhia de comércio. A gente também teve mudanças na jogabilidade. Tem bastante coisa, algumas polêmicas, e bom, prevejo choro. A primeira, melhor de todas, a que todo mundo esperava mais que correção do hit reg, volta do arena ou até mesmo atualização de capitania. Agora a gente tem banquinho. Dá pra levar o banquinho por aí e dar aquela sentada onde você quiser. Uma coisa que eu sempre quis no jogo, e agora a gente tem, é o zoom no mapa. Quando você tiver naquelas ilhas maravilhosas como Plunder Valley ou Ultifatio, você vai poder dar um zoom no mapa. Que pode ou não ajudar, vai depender da sua paciência. Agora uma polêmica, não dá mais pra reviver o amiguinho no barco inimigo. Galera que tenta dar spawn vai ter que ter cuidado redobrado. O tempo que os jogadores solo ficam na barca dos ferrados depois que morrem também diminuiu. Pra ajudar a salvar o barco, né? Nas xalupas, quando você toma uma bala de canhão perto, não vai mais ser jogado longe. Um dos maiores problemas de jogar de xalupa era justamente cair do navio. E em teoria isso se resolveu. Agora outra polêmica. O tiro de corrente não derruba mais o masto da xalupa. Você vai precisar de dois tiros de corrente, ou um tiro de corrente e um tiro de bala de canhão normal. Eu prevejo muita gente correndo pro mar vermelho com essa. E é por isso que eu quase nem jogo mais em servidor brasileiro. Galera só corre. Pra finalizar as atualizações da xalupa, tem muito mais lugares pra você aparecer quando volta da barca dos ferrados. Devem ter feito isso porque uma das maiores reclamações da galera que joga de xalupa é que é muito fácil tomar spawn. Agora vamos pro empório. No empório a gente tem até que bastante novidade interessante, mas como de prática eu vou falar primeiro do que tá de graça. De graça a gente tem um emote retrato promissor. Então pega lá antes que tirem. Tem um pacote de emotes bem parecido com esse emote, não sei se vale a pena comprar. Se você tem dinheiro pra gastar, só gasta. Tem uma novidade que são as cristas de navio pagas. Pois é claro que a Hera ia tentar arrancar dinheiro de mim e bom, ela conseguiu. Pra comprar você precisa ter um navio capitaneado e ter entrado no servidor de jogo, não adianta comprar por fora no empório. A gente tem também o set domador de sucateiros que particularmente eu achei feio. Ele tem muitas coisas, como navio, traje, armas, etc. Tem também o pacote de emotes pose com arma chanchelenta. Particularmente eu amo os emotes de pose com arma e eu vou comprar. Agora vamos falar dos outposts. Nos outposts a gente não teve muita novidade. A gente teve alguns cutelos e algumas velas bem baratinhas. Mas nada demais. E por fim os bugs corrigidos do jogo, pois tinha que ter. E bom, eu peguei só os mais importantes. Os emissários que passam por portal agora deixam a bandeira pra trás mais uma vez. Infelizmente não dá mais pra fazer o Silent Reaper com arpão. Pois quando você pega o tesouro e solta ele no casco, agora ele conta. As recompensas ao derrotar o capitão Soulflame na lenda do véu agora vem certas. O ódio abafado quando você tá sendo revivido também foi corrigido. E bom, eles disseram que a estabilidade do servidor foi aprimorada. Então é isso galera. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Beijo na nádega. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.